E aí, Dona Santa, beleza? Beleza! Hoje nós vamos aprender com a Dona Santa tudo sobre o microantúrio chocolate, uma planta rara e exótica. É isso, Dona Santa? É isso, muito linda! Tudo beleza? Tudo beleza! E como é que vai ser a metodologia? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que nosso público tem, deixa pra nós aqui nos comentários, manda pra gente pelo WhatsApp. Pergunta na rua! Pergunta na rua, manda por e-mail. Isso! Porque aqui no canal do Jardineiro Amador, você aprende jardinagem amadora... De uma forma simples, descomplicada e fácil. E rápida! Simples, rápida, fácil e descomplicada, né? Isso! Dona Santa, existem várias espécies de antúrio? Sim! Existe o micro, que é esse, né? Certo! É o pequenininho, é o menorzinho, né? Existe o pequeno, que é maiorzinho um pouquinho, né? As folhinhas e as flores. E o médio e o grande. E todos eles se cultivam da mesma maneira? Todos eles da mesma maneira, o mesmo cuidado e a mesma beleza. Barbaridade! Então, hoje nós vamos aprender como plantar antúrio, o antúrio como cultivar, né? Sim! E vamos dar as dicas da Dona Santa. Isso! Esses aí, a senhora comprou a muda ou fez a muda? Esse eu comprei as mudas, né? Certo! Mas eu faço o que fica igual, eu e a Altami. A gente também faz as mudas, mas essas a gente comprou. Nós vamos ensinar depois a fazer muda? Depois a gente vai ensinar. A senhora vai plantar esse micro antúrio num vaso, Dona Santa? Isso! Eu escolhi esse vaso, né? Pela beleza dele, né? E pelo que vai ficar muito lindo esse arranjo. Certo! Ele tem uma drenagem? Ele já tem uma drenagem, né? Já está pronta a drenagem dele. Já coloquei um pouco de terra, né? Que é substrato para plantar antúrio. Certo! Então, nós vamos usar para antúrio um substrato especial para plantar antúrio. Isso! Nós temos, inclusive, na nossa loja online, www.jardineiroamador.com.br, um kit para plantar antúrio, né? Isso! Que é maravilhoso! Certo! Excelente, né? Esse kit é maravilhoso! Tá! Então, começando aqui, eu já coloquei uma mudinha aqui, né? Vou colocar outra, né? Já está bem, ó, já está, já adiantei aqui a fofaila do vazinho, uma do lado da outra, acomodando bem, sem forçar a raiz, né? Sem machucar a raiz dela e nem as folhinhas dela. Certo! Então, uma do lado da outra. Dona Santa, enquanto a senhora vai fazendo daí, eu vou perguntando. A senhora, então, vai usar um substrato especial para plantar antúrio, o vaso tem que ter boa drenagem. Isso! O antúrio gosta de sol ou de sombra? Olha, ele gosta de sombra. Esse, então, é especialmente para sombra. Mas pode ser um lugar arejado que não pegue sol, tá? Não pode pegar sol? Não pode pegar sol, porque senão ele queima todas as folhinhas e as florzinhas, tá? E ele floresce o ano inteiro? Ele floresce o ano inteiro, tá? E é verdade, dona Santa, que existe várias cores? Existe várias cores. Existe essa cor aqui maravilhosa, né? Existe o branco, o vermelhinho, né? Existe várias cores. Nós podemos até fazer um vídeo mostrando, plantando de outras cores. A gente podia procurar, ver se acha o micro antúrio de outras cores para ensinar nosso público a plantar o micro antúrio, né? Olha, eu tenho na minha casa o micro antúrio, que é igualzinho a esse, porém é vermelhinho. É lindo, é maravilhoso. Ele está sempre florido. Pode cultivar em ambientes internos, dona Santa? Pode, claro que pode. O meu eu tenho em cima da mesa, coisa mais linda. E ele floresce o ano inteiro? Floresce o ano inteiro. Não tem grandes problemas, né? Não, e também ele dura muito a flor, entendeu? A flor dele é difícil de ficar murcha e de cair. Então aqui eu só completo com mais substrato, né? Olha, que é uma terra especial para plantar antúrio. Certo. Que vem no kit antúrio, né? É, que vem no kit. No nosso kit vem esse. Pode comprar pelo WhatsApp, quem quiser também, né? Pode, pode comprar pelo WhatsApp. 47996520019. Está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Olha aí, pessoal. Então aproveita, tá? Porque é maravilhoso, é excelente. Você plantando com esse substrato não tem erro, tá? Não tem erro. E parece um chocolate mesmo. É uma flor exótica, rara. Isso. Não é muito fácil de achar. Isso. E as pessoas vão perguntar, onde é que compra? Tem que procurar em flora, floriculturas. Isso. Que não é muito fácil de achar, não. Isso. Esse aqui é um pouco difícil de achar, mas acha, tá? E para fazer muda, dona Santa? Para fazer muda, gente, é divisão de toceira. Certo. Como eu comprei esses aqui, queria deixar nesse vaso aqui para ficar maravilhoso assim, então eu não dividi as toceiras. Certo. Mas você pode dividir. Pega uma toceira, divide em duas, faz duas mudas. Certo. Tranquilo. Tranquilo e não, ele vem... Adoece fácil, dona Santa. Não, ele é bem tranquilo, tá? Aqui, se você tiver um cuidado com ele, tirando as folhinhas secas, limpando as folhinhas com paninho úmido. Como é que limpa isso, dona Santa? Então, é só pegar um paninho úmido, né? E eu até deixei o meu paninho aqui, eu já vou pegar aqui rapidinho, tá? Então, eu tenho aqui o meu paninho que eu uso, né? Então, eu lavo ele e passo assim, tá vendo? Delicadamente. Ó, delicadamente, não podemos apertar. Então, você passa, tira o excesso de poeira, né? Ó, tá vendo? Já dá um brilho, hein? Já dá aquele brilho, é um paninho úmido. Qualquer paninho que você tiver, uma toalhinha velha... E quando a florzinha secar e a folha secar, daí tira? Aí você faz a limpeza. Você pega a tesoura, né? E tira a folhinha seca, as florzinhas secas, né? Mas é muito raro, né? É muito raro. Aqui, ó, ele aguenta muito tempo sem que essa flor seque, sem essa flor. E precisa trocar o substrato do vaso? Não, não precisa. O que eu uso é fazer a adubação, né? Certo, mas antes de falar da adubação, dona Santa, vamos falar da rega. Como é que é a rega dos antúrios em geral? Do micro antúrio, do pequeno, do médio, do grande. Todos eles não gostam de sol, todos eles são plantas de sombra, nascem por divisão de toceira, né? Nascem, dão muitas flores o ano inteiro, existem várias cores. Então, como cultivar antúrio é bem fácil. É bem fácil. E a rega, como é que é, dona Santa? Gente, a rega, o antúrio gosta de um substrato úmido. Certo. Tá? Então, como eu faço? Eu sempre coloco o meu dedinho. Se o substrato tá úmido, aí não precisa que eu molhe. Mas se tiver seco, eu posso molhar. Então, ele gosta de um substrato úmido. E molha quantas vezes por semana, dona Santa? Olha, duas vezes por semana. Usa que quantidade de água aí pra esse vaso? Mais ou menos um copo. Um copo. É, e você vai colocando assim, né? Com bastante... A gente até tem o nosso regador, que é ótimo. Esse é o bico fino. Bico fino, que tem lá no nosso site. Você vai colocando, eu tenho, né? Vou colocando em cada pezinho ali um pouquinho de água. E agora o segredo pra floração. Qual é o segredo pra esse antúrio, ou todos os antúrios, florescerem muito e ficarem bonitos e saudáveis assim? Então, o meu segredo que eu uso, né? É meu aliado, né? Então, sem ele eu não posso ter plantas bonitas, né? Então, é o fertilizante seis em um. Certo, o substrato fertilizante seis em um. Que tá aqui, né? Que é esse aqui. Que são seis adubos orgânicos num produto só. Isso. Com excelente custo-benefício. Isso. Que joga, faz dobradinha com o bokashi milagroso. Isso. Que é um composto japonês orgânico, com mais de 10 gêneros e 80 espécies de micro-organismos. Isso. Então, esses dois são meus aliados pra manter sempre os meus antúrios bem bonitos assim. Eles compõem o kit adubos orgânicos do Jardineiro Amador. Isso. Que estão à venda no nosso site, na nossa loja online. Isso. Então, você entra lá, né? E fala com o vendedor e ele vai estar te auxiliando. E é verdade que é frete grátis pra todo o Brasil? Frete grátis pra todo o Brasil, né? Em homenagem ao nosso dia das mulheres. É. Então, muito bem. Um show. Olha aqui, gente. Esses adubos aqui, ó. São adubos de fermentação e liberação lenta. Que quantidade a senhora usa, dona Santa? Então, uma colherzinha, né? De sobremesa. Certo. Pra colocar nas plantinhas, assim, né? Igual esse vaso aqui. E uma colher também de sobremesa do bocache. Então, uma colher de sobremesa de cada um? De cada um. Por cada mudinha? É. E você mistura na terra. Certo. Então, aqui tem quatro mudinhas, né? Então, você vai usar quatro colherzinhas, né? Uma em cada um e misturar na terra. Certo. Tem que misturar porque ele tem cheiro forte. Isso. Eu tava até pegando aqui. Tem um cheirinho forte, mas é o composto dele mesmo. São fórmulas exclusivas do Jardim Aromador, né? Por isso que é bom. Porque ele é um substrato concentrado. Então, você tem que misturar pra não dar o cheiro e pra ele também fermentar. Isso. Então, pode comprar esses substratos no nosso site ou pelo WhatsApp, né? E hoje você aprendeu como plantar micro antúrios chocolate em vaso com a Dona Santa. Isso. Valeu, Dona Santa. Valeu. Eu quero pedir, né, que se você gostou desse vídeo, deixa ali os seus comentários, né? Pode fazer perguntas, né? A gente responde com o maior carinho. E também se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o joinha e compartilhe também os nossos vídeos, né? Pessoal, e no kit pra plantar antúrios do Jardim Aromador, vem tudo. Vem o bocache, vem o 6 de 1, vem o substrato pra plantar. Vem tudo que você precisa pra plantar antúrios na sua casa e jardim. Isso. Dona Santa, parabéns pelo vídeo. Muito obrigado. Ficou um show. Hoje nós aprendemos como plantar micro antúrios chocolate em vaso. Valeu, Dona Santa. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.